Oi, pessoal! Falar um pouquinho com vocês sobre a mesa quântica, o trabalho com a mesa que eu faço e o que a mesa pode trabalhar, quais são os benefícios que a mesa pode trazer para a vida da pessoa e o que ela pode retirar, qual é o trabalho da mesa, o que a mesa faz. A gente fala mesa radiônica, mesa quântica e as pessoas ficam um pouco sem saber o que é este trabalho. Na verdade, a mesa é um tabuleiro e dentro desse tabuleiro contém vários símbolos sagrados, é trabalhado com a geometria sagrada e também é utilizado a radiestesia e a radiônica. Então, com esses trabalhos, dentro da radiestesia, com a geometria sagrada, é possível fazer um trabalho de limpeza energética, de identificar o que está atuando na sua vida, quais são as forças, quais são as energias que estão atuando na sua vida e não só identificar, fazer a limpeza, fazer a retirada, fazer toda essa transmutação dessas energias que pode estar atrapalhando a sua vida. A mesa quântica, ela trabalha com toda essa geometria sagrada, mas também ela trabalha com toda uma egrégora espiritual. Por isso que ela é tão forte e eficaz, os trabalhos com a mesa, na vida da pessoa. Porque não é somente a geometria sagrada, mas também ajuda dos nossos guias espirituais, dos mentores. Atua também na egrégora de Arcanjo Miguel, com toda a falange de Arcanjo Miguel. Então, existe uma egrégora espiritual que ampara todo esse trabalho com a mesa quântica também. Então, ele é um trabalho que faz a limpeza de todo o nosso campo e trabalha várias questões na nossa vida. Trabalha o nosso espiritual, o emocional, o nosso mental e faz todo o equilíbrio da nossa vibração energética. Então, através da mesa, é possível identificar se você traz subpersonalidades de vidas passadas que estão atuando no seu campo hoje, que estão atuando na sua vida hoje. É possível identificar se você está sofrendo ataques no astral, se você está conectado com outras dimensões, se você está conectado com universos paralelos, se existem partes suas que estão em outras dimensões também e recebendo toda essa influência. Então, a mesa, ela identifica várias coisas que podem estar atrapalhando você. Muitas vezes, a gente não consegue entender o porquê que a gente não consegue dar um passo para frente, não consegue fazer as coisas acontecerem, não consegue realizar, não consegue, de repente, ter um relacionamento bacana. E muitas vezes, são essas interferências que atuam na nossa vida, no nosso campo, que influenciam, que nos prejudicam. Então, a mesa, ela vai identificar se você tem larvas astrais, se você, de repente, está trazendo uma energia de formas pensamentos, se você está trazendo energias de magia na sua vida, de maldição, muitas vezes, até maldição familiar, se você tem algum entrelaçamento quântico com alguma energia negativa. Então, são vários assuntos, são várias coisas que são abordadas na mesa, na hora da identificação, que a gente vai identificar o que está atuando no seu campo energético e no seu campo espiritual. O que está fazendo com que você fique preso, de repente, a padrões repetitivos, a padrões negativos, e faz com que a sua vida não caminhe, não flua, não deslanche. Tudo isso é um trabalho, que é um trabalho que é amparado pela espiritualidade também, por toda a falange de Arcanjo Miguel, dos guias espirituais, dos mentores, que nos auxiliam também nesse trabalho. Mas a mesa, ela é composta por geometria sagrada, e, através de toda essa intenção, os amparadores também nos auxiliam a fazer esse trabalho. Então, é um trabalho bem bacana, é um trabalho muito bonito. Eu atendo pessoas quase todos os dias, fazendo trabalho com a mesa. Esse trabalho é um trabalho que pode ser feito à distância, não precisa ser presencial, neste momento que nós estamos passando. Então, é um trabalho muito bacana, gente. Passando rapidinho, só para falar um pouquinho sobre o que é a mesa quântica.